O programa Amigos do Mar, na creche Maria Tereza, aqui no Guarujá, nós tivemos uma visita. Lisete está ao meu lado, ela vai contar o que ela teve de impressão da creche Maria Tereza. Foi muito agradável a visita, pois a gente está podendo ter a experiência de ter visto essas crianças, de idade até 3 anos e meio, com uma assistência integral, boa, que de outra forma não poderiam estar recebendo se não tivessem esse espaço aqui com a ajuda da praticagem. E a gente vê um ambiente agradável e que necessita de parcerias outras também, para que possam estar dando um suporte melhor para essas crianças e para essas famílias. Acredito que a comunidade aqui também esteja muito satisfeita por esse apoio.